Abertura Como é habitual fizemos o sorteio E é a Mariana Mortágua que vai começar Proponho começarmos por assuntos concretos E medidas concretas Mariana Mortágua, crise de habitação em Portugal Várias medidas que li no programa Do Bloco Vou-me concentrar numa Proibir a compra de casa a não residentes É assim tão importante para o Bloco Porquê? E o que é que vai ganhar a habitação em Portugal com isso? É muito simples Há um problema da habitação que impede hoje o acesso A muita gente de conseguir arrendar Ou comprar uma casa E para isso é preciso ter medidas Que limitem as rendas Mas também que limitem a procura de luxo Essa procura de milionários Que não é para viver É para passar alguns meses do ano E que está a pressionar os preços para subida É isso que diz o Banco de Portugal Com quantas casas? Sei que fez muitas contas E já apresentou Nós sabemos que essa procura de luxo Vem porque houve um benefício fiscal De mil e quinhentos milhões de euros por ano A residentes não habituais Aliás, o Chega apoiou esse benefício fiscal Mas sabemos também que vem de vistos gold E é surpreendente que o Chega queira Reintroduzir os vistos gold em Portugal Que são não só uma fonte de especulação imobiliária Como são também um visto para a corrupção São uma porta aberta para a corrupção Através da entrada de capital estrangeiro Para a compra de casas Essa pressão está a fazer aumentar o preço das casas Mas com essa proibição tem uma noção De quantas casas ficariam disponíveis No mercado português E se os portugueses poderiam comprar? Se de facto a oferta aumentava? É óbvio que a oferta aumenta Nas cidades onde há grande pressão imobiliária Em Lisboa, no Porto, existe uma oferta Uma procura por parte de milionário De procura estrangeira de luxo Que está a pressionar o mercado imobiliário E é por isso que os relatórios do Banco de Portugal o dizem E é por isso que dizem que nas zonas Em que há mais procura externa Os preços sobem muito E sobem, em média, segundo o Banco de Portugal Mais 95% do que as transações efetuadas Portanto, só com casas caras Não com casas que eram baratas e agora estão caras Porque há mais habitação em Portugal O efeito é duplo O efeito é um efeito de retirar casas do mercado Que não servem para habitação E é um efeito de especular sobre os preços E para isso servem benefícios fiscais 1500 milhões por ano Chega nunca se opõe a esse benefício fiscal Servem vistos gold E acho surpreendente Que um convite à especulação E um convite à corrupção Seja apoiado pela Chega Que quer reintroduzir os vistos gold No Ordenamento Jurídico Português André Ventura, comece mesmo por aí Porque é que devemos regressar Aos vistos gold em Portugal Quando eles tiveram um papel Mesmo aqueles que os defenderam Já não os defendem Porque é que é tão importante E o que é que ganha a habitação com isso Boa noite Boa noite à Mariana também Bom, antes mais é preciso dizer isto O Chega no seu programa de habitação Toca nas duas vertentes A oferta e a procura Coisa que o Bloco de Esquerda ignora por completo O Bloco de Esquerda parte do modelo de habitação Em que o Estado é o dono e senhor de tudo E a única proposta que tem É que o Estado construa mais O modelo que falhou em todos os países do mundo Em todos os países desenvolvidos do mundo Em que a única política que tem É o Estado a construir, o Estado a arrendar O Estado a dominar tudo Ora, não é por acaso que o programa do Bloco Fala de coisas que eu gostava que as pessoas fossem a ver Como posse administrativa Que era um termo que já não se ouvi aliás há algum tempo Posse administrativa de edifícios desenvolvidos Que é os proprietários Aquilo não está ocupado Vai lá o Estado Fica com eles O que faz sentido O que faz sentido O que faz sentido O que faz sentido O Estado é construído na última década Menos que na última década do Estado Novo Não se preocupa com isso Não se preocupa em dar edifícios fiscais A quem já sente completamente atolado em impostos Carga fiscal passou os 34% no ano passado E o Bloco de Esquerda só se preocupa em ter o Estado a fazer tudo Eu gostava que as pessoas se houvessem Quanto é que é o peso dos vistos gold no investimento imobiliário? O Mariana Mortago provavelmente também não sabe Mas eu vou lhe dizer É 3% Estamos a falar de 3% Ou seja, o peso dos vistos gold no investimento imobiliário é zero Não tem nenhum impacto Isso que a Mariana Mortago está a dizer é falso É uma ideia pseudo-comunista Ou venezuelano-comunista De que é Se há benefícios para uns Isto está a destruir o mercado todo É mentira Nós estamos a captar investimento Que iria para a Grécia Que iria para a Malta Que iria para a Espanha E que vai para esses países O que a Mariana Mortago quer E eu compreendo porque é legítimo E é a posição do Bloco É quanto menos investimento privado Houver em Portugal melhor Porque o Estado controla tudo Consome tudo E continua a ser o único senhorio Mas esse investimento é produtivo Ou é comprar uma casa de luxo Para passar férias e depois Vou-lhe dar dados Vou-lhe dar dados que não são meus São dos últimos estudos A economia perde 4,8 mil milhões Só em turismo residencial Se acabarmos com os vistos gordo 4,8 mil milhões Só em empregos até 2022 2.790 Eu gostava de saber Eu sei que o Bloco de Esquerda Tem esta lógica Atacar o alojamento local Que no fundo Reconstruiu as nossas cidades Mariana Mortago Eu vivi na Baixa de Lisboa Numa igreja Mesmo no centro da Baixa de Lisboa Eu vi o que aconteceu Às cidades Eu vi o que aconteceu Às cidades de Lisboa Sem alojamento local Ora, não foi culpa da Mariana Mas nós pedimos a estas pessoas Que fossem reabilitar os prédios Que fossem reconstruí-los E o que o Bloco de Esquerda quer fazer E o que o PS querem fazer agora É taxá-los mais e destruí-los Mariana Mortago Isso não é nem resolver o problema da habitação Nem lutar contra a corrupção Isso é só um disparate comunista Que quer destruir a economia E quer atacar os proprietários É assim que eu vejo Eu tenho que equilibrar o tempo Mariana Mortago a responder a isto Isto é um disparate comunista E se o país perde ou não investimento Posta administrativa Vem a Lei dos Solos de 2014 Que foi do modelo do PSD e CDS Mariana Mortago Não vou interromper mais Mariana Mortago Não vou interromper mais Só para dizer isto Eu já não ouvi a expressão política Há muito tempo Posta administrativa Foi o governo do PSD que a fez Aprovada por um Presidente da República Chamado Cavaco Silva Eu sei que o doutor André Ventura Tem pouca preocupação Sobre o mercado da habitação E sobre as pessoas não conseguirem aceder a casa E esse é o verdadeiro problema da procura É que um salário em Portugal Não paga uma casa Doutor Ventura tem uma preocupação São interesses imobiliários E eu sei porque é que tem essa preocupação Porque os interesses imobiliários Financiam o partido do doutor André Ventura Inclusive Inclusive Interesses Interesses imobiliários Do setor imobiliário Que estavam ligados na altura Ao Grupo Espírito Santo Ex-administradores Do braço do Grupo Espírito Santo Para interesses imobiliários Ex-administradores Tem interesse que os preços subam E não importa que construção haverá Não importa Essa construção É para mercado de luxo E é para mercado de preços altos E de turismo de luxo Não é para as pessoas E é por isso que o que nos separa neste debate É Eu quero Que as pessoas consigam aceder A uma casa com o seu salário E acho que essa é dignidade Para toda a gente Doutor André Ventura Quer defender Visto chegou que são porta aberta à corrupção E quer defender E quer defender Interesses imobiliários Falou aqui Vamos precisar daquilo que acabou de dizer Está a dizer então Que André Ventura estará Ao serviço Desses agentes Desses grandes grupos económicos Eu digo que o Chega defende propostas Que vão ao encontro dos interesses Dos grupos e das pessoas Que financiam o Chega E posso lhe dizer Que isso acontece Nos interesses imobiliários Como aconteceu no CTT Defendeu a administração privada do CTT E estava a ser financiado Pelos donos do CTT Esteve numa comissão de inquérito À TAP E nunca disse a ninguém Que recebia Que o Chega recebia dinheiro Dos acionistas privados À TAP E esteve lá sentado Esteve lá sentado Na comissão de inquérito À TAP Mas já que falou De impostos Eu também gostava de falar Sobre impostos E sobre carga fiscal E da proposta Já vamos à carga fiscal Mariana Só para responder a isto Para equilibrar Para equilibrar Na verdade A banca que está a cobrar juros Às pessoas Já vamos falar disso Responder às acusações Que foram feitas Não, não são acusações É o mesmo disparato Que o Bloco de Esquerda Tem vindo a dizer todos os anos A Mariana Mortágua Há uma coisa que eu me orgulho É nós temos apoiantes ricos Pobras De todos São de todas as classes Eu sei que o Bloco tem poucos Mas nós temos muitos E são de todas as classes Eu se fosse a Mariana Mortágua E estivesse num debate Eu não falava de especulação imobiliária Mas já que ela quer falar Vamos ao debate Não fui eu que tive um vereador Que estava a vender casas Da segurança social Ao triplo do preço Foi a Mariana Mortágua Que estava ao lado dele E disse assim Ricardo Robos já explicou Tudo o que tinha a explicar Defendo a sua posição Ó Mariana Mortágua Um pingo de vergonha Chama-se não trazer assuntos Que podem voltar para trás E eu lamento Eu não o queria trazer A Mariana é que trouxe Financiamento de especulação imobiliária Olha Mariana Mortágua Eu não tenho alojamento local Como a sua anterior líder tinha E andava a atacar o alojamento local Eu não tenho vereadores Que estão a fazer especulação imobiliária E estão nas suas listas Apoiadas por si E que ainda recebem elogios da sua parte Sabe o que é que se chama a isso? Hipocrisia E cara de pau Mas eu agora vou lhe dizer mais Já que quer falar sobre isso Agora vamos até ao fim André Ventura Não, não, desculpe lá Não, desculpe lá Não, desculpe lá Não vai continuar André Ventura Só que é que depois não Não vai interessa Segumenta ou não O que a Mariana Mortágua disse Acerca do Chega Sobre financiamento Ó João O Chega é público E a lista é pública todos os anos Agora há um orgulho que temos Mariana Mortágua Eu não sei se temos empresários Pequenos empresários Grandes Empregadas de limpeza Ainda bem que sabe Há uma coisa que me orgulho de não ter É terroristas nas nossas listas Isso orgulho muito de não ter Terroristas aprovados E apoiados pelas listas do Bloco de Esquerda E também me orgulho De não ter candidatos Que andavam a ser vereadores da Câmara de Lisboa A comprar casas à segurança social E a vendê-las a 5 vezes mais o preço Isso é que se chama hipocrisia E a Mariana Mortágua Que tanto lutou contra a especulação imobiliária Dizer Ricardo Robles já explicou tudo Não tem mais nada a explicar Quando depois Ricardo Robles vem a demitir-se E vem a afastar Só mostra como é tão incoerente Nas suas políticas Como o que tem feito na sua vida parlamentar Mariana Mortágua Responder a esta acusação Para continuarmos a discutir A política de habitação em Portugal Eu conheço bem os seus truques Eu conheço bem os seus truques Eles não desviam É o debate essencial O Chega tem propostas Que defende a especulação imobiliária E recebe dinheiro De especuladores imobiliários Que ganham dinheiro Com a venda de vistos gold E é por isso Que apoia os vistos gold E é por isso Que apoia benefícios fiscais A especulação imobiliária Que são portas abertas Não é pelos dados que eu lhe dei Portas abertas à corrupção Dos relatórios internacionais Vamos à banca Vamos à banca Não discrimina financiadores Mariana Mortágua O papel da banca Neste financiamento Já que me fala O que é que deve ser feito? Eu dei-lhe dados E a Mariana não Já que me fala A pessoa que tinha prometido Não me ia interromper Já está a quebrar uma promessa Eu falei-lhe de dados E a Mariana Mortágua Já que me fala Em terrorismo Não é o meu partido É o seu Tem como número 2 Um dirigente da principal organização de terrorismo em Portugal O MDLP Fez 600 atentados Matou o padre Max E matou uma jovem E portanto Já que falam em terrorismo Tenha vergonha Mariana Mortágua Tenha vergonha Do que está a dizer Tenha vergonha Mariana Mortágua está a aula Vai responder por isso Vai responder por isso Deixa-me terminar Calme-se Não pode ser acusar as outras pessoas E não gostar de ouvir a resposta Vai ter de ouvir E portanto tem como número 2 Um homem que pertenceu à principal organização terrorista em Portugal E que foi responsável pelo assassinato do padre Max E tem de assumir essa responsabilidade Tal como tem de assumir a responsabilidade sobre as suas propostas para a banca O que propõe para o IRC Não, desculpe lá Eu tenho de responder isto porque isto é grave Isto é grave Isto é grave É só equilibrar E já lhe dou a palavra O que propõe no IRC é uma tista de 6 pontos percentuais Sabe tão bem como eu Quem paga IRC em Portugal são as grandes empresas E eu fiz as contas da sua proposta para os maiores bancos em Portugal Santander Uma borla de 50 milhões BCP Uma borla de 25 milhões E eu acho que devia explicar às pessoas Porquê quer descer os impostos aos bancos que estão a alocar com as portações ao crédito Mas mais Galp 160 milhões EDP 180 milhões As suas propostas defendem os milionários Defendem a especulação E defendem também no IRS já agora Os interesses de quem financiou o Chega Deixa-me dar um exemplo muito concreto Já que ambos estivemos numa comissão de inquérito Mas o doutor Ventura se esqueceu de dizer Que era financiado pelo acionista privado Na TAP Sabe que isto é uma lista pública Sabe que isto é público Sabe que isto é público não sabe David Pedrosa É uma lista pública De 60 mil euros Que recebia como salário na TAP Acionista e administrador da TAP Uma família que financiava o Chega A sua proposta para o IRS Tem uma borla de 64 mil euros É esta a sua proposta fiscal Aí acha que é por isso Menos impostos para a banca Menos impostos para os milionários É assim que vocês Arianna Vou ter que passar a palavra André Ventura Primeiro a resposta à acusação de terrorismo E depois a questão para a banca Muito bem Em relação ao terrorismo, Arianna Há uma coisa diferente Eu sei que lhe gostasse a se ouvir É que o Diogo Pacheco Amorim Nunca foi condenado por terrorismo em Portugal Os seus candidatos estão condenados em tribunal por terrorismo É falso Não é falso Tem, tem Tem que ir ver notícias Que é para ver É falso e sabe o que é Pelo menos dois candidatos seus foram condenados por terrorismo É falso Condenados foram ex-membros das FP25 É falso Mataram Desculpe, diga os nomes Mataram bebés Não, eu não os tenho aqui agora Mas sei que foram Não sei os nomes Sei que um deles se chamava Abilio Neto Penso que era assim É falso Não são candidatos do Bloco de Esquerda Não é falso, Mariana Não foram candidatos do Bloco de Esquerda Terroristas condenados Mataram bebés Mataram Falso Ou seja, foram pessoas que de facto deram um grande contributo à sociedade Foram assassinos Vocês dão-se bem com essa gente Falso Já sabemos que é assim Portanto, a próxima vez que falar disso faça só uma coisa Leia um bocadinho antes Em vez de vir para um debate Porque os seus foram condenados em tribunal Falso O Diogo Pacheco Amorim e Mariana Mortago Eu digo-lhe olhe nos olhos sem medo Nunca foi condenado por tribunal nenhum Já os seus são criminosos Matou um padre Condenados Que os senhores decidiram reabilitar para o poder público de Portugal André Ventura Quanto à questão Agora vamos ao resto O que é que o Chega propõe para a banca E que a Mariana Mortago diz que é para favorecer O Chega tem pessoas que lhe dão donativos E eu tinha... Desculpa lá E que donativos? E que donativos? Então a sua anterior líder não devia poder falar de alojamento local Porque ela tinha um alojamento local Você achou o cúmulo da hipocrisia A sua anterior líder tinha um alojamento local Mariana Mortago Você não veio aqui enganar ninguém André Ventura Já disse essa ideia Diga só a questão É questão fiscal Agora deixe-me explicar-lhe isto Porque a Mariana Mortago tem que perceber isso Ela vai perceber o que eu estou a dizer Quando eu lhe falei de Vistos Galo Eu dei-lhe dados que a Mariana não consegue Explique-me muito bem A Mariana Mortago não consegue rebater Se não com acusações baixas desse nível Mais introdução de dinheiro na economia Mais empregos gerados Reabilitação das cidades A Mariana Mortago não se interessa com isso Interessa-se por perseguir Perseguir, perseguir e perseguir André Ventura A questão fiscal que o Chega defende Para rebater aquilo que foi dito Claro que o Chega defende baixa de impostos Sabe quanto é que a carga fiscal detingiu o ano passado? Baixa de impostos para empresas Para além dos particulares Isto é falso Pergunte-lhe O Chega defende uma descida do IRC Não é do IRC para as grandes Nem para as médias Nem para as pequenas A Mariana sabe muito bem Que a taxa estatutária em Portugal de IRC É mais alta da OCDE É a segunda mais alta da OCDE Por isso o Chega defende O que nos modelos mais desenvolvidos do mundo existe Que é menos IRC Que é o IRC ser mais atrativo Para atrairmos mais investimento A Mariana vê isso Como um convite à corrupção Mas se é tanta corrupção Mariana Mortágua Se é tanta corrupção Eu não percebo Porque é que quando o Chega propôs Aumentar as penas para a corrupção A Mariana Mortágua votou contra Porque é que disse que não era assim tão justificado Porque é que disse que não E quer dizer Um partido que está tão preocupado Nos vistos gold com a corrupção Olha o Chega apresentou uma proposta Para reforçar a fiscalização Nos vistos gold Para que fosse mais fiscalizado Porque há uma diferença É que nós não queremos destruir a economia e o emprego O que vocês querem Já sabemos porquê André Ventura Deixe-me só terminar Só terminar Vocês querem porque é fácil Vocês querem destruir a economia toda E ficar o Estado a mandar em tudo O que eu não compreendo É porque é que sempre que trouxemos a corrupção A Mariana Mortágua votou contra E porquê a gente for contra o aumento de penas à corrupção Resposta Mariana Mortágua A questão da corrupção Para podermos ir para outros temas Não saímos deste tema Sabe quantas pessoas foram condenadas por corrupção em 2021? 25 pessoas Sim O problema da corrupção não é as penas Penas é o que fala quem não quer falar sobre condenações Ah, as penas não é um problema Na imunosidade O problema da corrupção Eu quero condenar Porque sem condenar não há penas E pode pôr a pena que quiser Pode pôr a pena perpétua Pode pôr a pena de morte Não dissuado nada Que não consegue condenar E sabe porquê que não consegue condenar? Eu vou lhe dizer Porque o dinheiro está escondido em offshores Exato O doutor Ventura quer arrestar o dinheiro Mas não se lembra que defende os offshores Que é onde os corruptos escondem o dinheiro A maior ajuda A maior ajuda à corrupção São os offshores Quem fez a maior proposta Que o doutor Ventura Que o doutor Ventura O dinheiro está escondido em offshores E o doutor Ventura É contra É contra É contra qualquer medida Qualquer medida Para controlar os offshores E defende os offshores Veja o nosso tutorial parlamentar Vejo Mas vejo o vosso tutorial e o vosso programa Sabe quantas vezes aparece a palavra offshore? Veja o tutorial parlamentar Zero Mas veja o nosso tutorial parlamentar Zero Não só vejo o tutorial do Chega Como vejo o tutorial Qual é a proposta que apresenta Para combater a corrupção Se não é a pena Deixa-me terminar Qual é a vossa proposta? Offshores Que o Chega defende E que são a forma de esconder dinheiro E que impedem condenação à corrupção O Chega não defende offshores Isso é falso Vistos gold Que são vistos que facilitam a corrupção Favores económicos E a promiscuidade Entre a política E os grandes interesses E grupos económicos São estas as portas abertas à corrupção E eu sei disto Porque investiguei corrupção Porque investiguei casos de corrupção Sim, investiguei Sim, investiguei E é por isso que eu sei E é por isso que eu sei Tem que se apreender o património Que apreender o património Que aliás já está previsto na lei É preciso encontrar E para encontrar o património E para encontrar o património Eu peço desculpa Eu estou com menos tempo que André Ventura E pretendo usá-lo E para encontrar o património É preciso combater offshores E é por isso que o Bloco de Esquerda propõe Que qualquer utilização de um offshore Seja de uma empresa de contabilidade Seja de um escritório de advogados Seja considerada ilegal em Portugal Não é do offshore Nem do que você quer falar Claro, claro E o dinheirinho da corrupção escondeceu onde? Eu gostava de mudar o tema Não, deixa-me só dizer isto É muito simples Ou vai para financiamento só chega Não, se pode ir do Bloco de Esquerda Que são ilegais Mas a Mariana sabe mais sobre isso Porque sabe mais de receber 3 salários Do que eu Ao mesmo tempo e não Sobre este tema Eu acho que a Mariana fala Portas giratórias Só se estiver a falar da porta giratória Entre a Global Media e a Mariana Mortágua Só se for isso Continua com falsidades Pode ser dito a arranhar Deixa-me responder-lhe isto Mariana Mortágua Quem foi contra a regulamentação do lobby? O Bloco de Esquerda e a Mariana Mortágua Quem foi contra o aumento de penas na corrupção? A Mariana Mortágua Quem foi contra o aumento dos prazos de prescrição dos crimes? A Mariana Mortágua A Mariana Mortágua está a fazer hoje O exercício da maior hipocrisia política do nosso tempo André Ventura e Mariana Mortágua Vamos avançar O que é para combater a corrupção? Vamos avançar Tenho um currículo mau Péssimo Vamos avançar Vou olhar para a política de imigração Se permitem Que acho que nos interessa a ambos André Ventura Cotas anuais para imigrantes assentos na qualificação Isto quer dizer o quê? Que para o Chega Os imigrantes em Portugal só interessam Se forem qualificados e tiverem dinheiro? Antes de mais Quero dizer que há aqui uma questão que temos que resolver E é esta Portugal está a aumentar muito o seu nível de imigração Isso gera pressão a todos os níveis Na saúde, na habitação Gera também um rendimento acrescido na segurança social Pelo trabalho que é feito Mas gera uma pressão demográfica, social, institucional O que nós dizemos é É preciso que a imigração seja controlada e regulada Ora, há várias formas Mas os melhores países do mundo nesta matéria E agora não me estou a referir especificamente A União Europeia enquanto bloco Mas a vários países do mundo Como a Austrália Como o Canadá Como a Suíça O que fazem hoje é Se o senhor aceitar a imigração Orientá-la para as necessidades que o próprio país precisa O que nós não podemos continuar a ter É imigrantes a entrar sem qualquer controle Sem qualquer permissividade Aliás, com toda a permissividade E com uma grande responsabilidade do bloco de esquerda O que eu tenho que dizer isto aqui O bloco de esquerda Não só levou a que o governo extinguisse o CEF O maior erro que cometemos nos últimos anos Foi extinguir o CEF E isso tem a cara da Maria da Mortágua e a marca do bloco de esquerda Como levaram ao regime disparatado dos vistos Dos vistos da Cplp Dos vistos da Cplp Que inclusivamente levaram a União Europeia a abrir-nos um processo Cotas é quanto por ano? As cotas seria feito com uma média do que as empresas precisam Para essas necessidades, como é feito nesses países Ou seja Mas só quem tivesse qualificações Aqui as qualificações Ou seja, alguém que sem qualificações viesse trabalhar na construção civil Mas as qualificações podem ser essas Porque a qualificação pode ser profissional Não entra Não terá prioridade Com uma exceção Que é o asilo Porque aí nós temos esse dever de proteção João, sabe quanto é que a União Europeia teve pedidos de asilo o ano passado? Um milhão Não há bloco no mundo que aguente receber um milhão de pessoas todos os anos Vou passar a palavra Mariana Mortágua Cotas, obviamente que o Bloco não concorda Deve ser o oposto Portas abertas para os imigrantes que queiram vir trabalhar em Portugal? A política que o Chega defende para a imigração significa o caos em Portugal Se finge ao caos na agricultura Significa o caos nas pescas Significa o caos nos lares Significa o caos na construção Onde 80% dos trabalhadores são imigrantes Há imigrantes em Portugal Porque há necessidade de trabalho imigrante em Portugal E quem o diz são todos os empresários Mas ainda há uma coisa mais perversa Nesta proposta do Dr. André Ventura É que não é só o caos na economia É o caos na segurança social Porque neste momento Por cada euro Que um imigrante recebe em Portugal Paga 7 à segurança social O que quer dizer que os imigrantes estão a pagar as pensões dos idosos em Portugal 1800 milhões de contribuições Só há um tipo de imigração descontrolada E a única forma de imigração descontrolada é a imigração clandestina A imigração clandestina que é que a Dr. André Ventura propõe É uma imigração que está à mercê de máfias Que vem trabalhar porque há trabalho Como é que se evita essa imigração clandestina? Com regras que permitam regularizar as pessoas E quais foram as regras que vocês criaram? É dando acesso a serviços públicos Que têm que ser em quantidade E em qualidade suficiente para toda a gente É ensinando a língua E permitindo a integração Mariana, esses imigrantes devem ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde E aos benefícios que outros portugueses têm? Mas alguém defende que uma grávida Que trabalha em Portugal Que vem para Portugal Fica à porta de um hospital? Alguém defende que uma criança Fique fora da escola em Portugal? Como agora na União Europeia Que quer impedir crianças menores De poderem passar a fronteira? Essa é a política do ódio É a política da violência Que não só não resolve nenhum problema Como é um incentivo A imigração clandestina e descontrolada Mas acha que esta política defendida por Chega Vai nesse caminho? Era essa a minha pergunta Todas as políticas Que não vão no caminho De regularizar as pessoas De ter direitos e deveres iguais De integrar De dar acesso à língua De dar acesso a serviços públicos Todas as políticas que não vão neste sentido Só fazem uma coisa Eu posso responder Caos na economia Caos e pensões da segurança social em risco E caos nas máfias Mariana, desculpe Todas as políticas para Que promovem a imigração clandestina E ela vem porque há trabalho São políticas que favorecem as máfias da imigração André Ventura E esse é o maior desconto André Ventura Teríamos um problema de mão de obra Se recusássemos os imigrantes Que aqui chegam E que não são qualificados Especificamente para um Por isso Nós orientamos a nossa imigração Para as necessidades da economia O que a Mariana Mortaga está a dizer É um absoluto contrassenso Aliás até vai de encontro Ao que eu acabei de dizer Que a economia deve determinar As necessidades migratórias que temos Ora, portanto nenhum desses setores Ficava sem trabalhar E devem ter acesso Já determina Eu penso que não há nenhum partido que defenda Que uma grávida não tenha filhos em Portugal Se estiver grávida O que defendemos É que não venham a Portugal Ter filhos especificamente Como aconteceu em vários casos Que aliás foram documentados E transmitidos na imprensa Agora Agora A Mariana Mortágua Sobre a imigração É um bocado como a história Desculpe, referi-me da sua avó Do despejo da sua avó Estamos à espera, né? É uma fantasia A Mariana Mortágua vive nesta fantasia Tal como o despejo da sua avó Que não podia ter existido Há esta fantasia Que é a malta que vive no príncipe real E que acha que o país está todo muito bem Que não há imigrantes a mais Que as entradas não estão descontroladas É aquela malta Esquerda queca Esquerda fina Que diz assim Não, isto é um problema para os outros Os que vivem nos subúrbios É que têm que lidar com estes problemas Nós não Nós agora lidar com isto Mariana Mortágua Nós estamos a caminhar Para um milhão de imigrantes Ontem foi anunciado Uma regularização De trezentos e cinquenta mil imigrantes O regime que vocês criaram da Cplp Não me desminta que sabe que é verdade Abriu ao universo Trezentas milhões de pessoas A possibilidade de vir para Portugal E eu quero que os portugueses percebam isto Sem terem que ter trabalho Sem terem que ter visto Sem terem que ter casa Sem terem que ter nenhum meio Por isso é que o André Ventura E por isso é que é preciso controlo Defende Defende que o acordo que temos com a Cplp Não deve ser cumprido Oh, João, não sou eu que defendo A União Europeia abre-nos um processo Eu defendo que não deve ser Nós vamos revogá-lo E espero que Pense que vai haver uma maioria à direita Independentemente de quem Não tem um direito Não, não, não Quem vem Tem que ter ou um contrato de trabalho Ou um visto Ou tem que ter meios de subsistência O país que a Mariana Mortágua quer criar É o país da Estação do Oriente Em que estão uma série de cem abrigos imigrantes Porque os deixaram cá entrar E agora não temos condições Alguns sim e outros não Porque vieram para cá E não temos condições para os entrar Mariana Mortágua Responder à questão da Cplp, por favor Para avançar nos problemas Ou da avó podia esclarecer a história da avó Acho que era um bom dia para isso Já lá vou, não se preocupe Já lá vou Já lá vou Doutor Ventura falou há pouco De uma maioria à direita E eu queria achar uma coisa muito clara Eu estou mais próxima de terminar Uma próxima governação Do que está o Doutor Ventura De fazer um acordo com partidos A quem anda a chamar prostitutas políticas E vocês estão em 4% Nós estamos em 20% E a razão pela qual O Doutor Ventura nunca conseguirá fazer um acordo A quem se chama prostituta política É porque somos contra o sistema É porque ninguém se quer sentar ao seu lado E ninguém se quer sentar ao seu lado Por causa das suas posições racistas E xenófobas E o medo que coloca as pessoas Tenha calma Tenha calma Tenha calma Por causa das posições racistas e xenófobas Que tem Nomeadamente sobre a migração Os imigrantes estão em Portugal Porque há trabalho E a única questão que temos de responder É se queremos imigrantes regularizados e integrados Ou clandestinos e entregues às máfias E entrar de qualquer maneira Muitas das pessoas de quem fala E que vivem em condições precárias Que vivem em beliches Que vivem em contentores São pessoas que depois fazem a apanha da fruta Que fazem a agricultura E as campanhas sazonais da agricultura E não devemos ter controle sobre eles Não devemos ter controle sobre eles Não devemos ter controle na entrada no país E trabalham porque esse trabalho existe E por isso devem ser regularizadas E ter condições de trabalho Não só estão cá porque trabalham Como estão a pagar a segurança social Neste momento dos idosos Estou-lhe a perguntar se acha que este regime faz sentido Deixar entrar Toda a gente de qualquer maneira Quero-lhe responder sobre a minha avó Quero-lhe responder sobre a minha avó Mas diga-me se faz sentido Entrar qualquer pessoa de qualquer maneira Acha que isto faz sentido Quero-lhe responder a minha avó Para dizer uma coisa André Ventura, deixe-te concluir Eu não minto Não minto? Eu não minto Não sei como A minha avó tinha 80 anos Quando ficou a saber Que aos 85 a renda podia saltar Se acha que isto não mete medo uma idosa É porque não É não só porque defende uma lei cruel das rendas Como não quer saber da habitação Como aliás já mostrou neste debate O Dr. Ventura Não só quer reinstituir os vistos gold Não só quer reinstituir os vistos gold Como quer repor a lei cristas Falta 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 esta questão em particular para avançarmos para mais um tempo. A Mariana Mortaga sabe bem que a lei a que se referiu não permitia nem grandes aumentos, nem despejos a pessoas que tivessem mais de 65 anos. É impossível a sua avó ter menos de 65 anos ou menos que tivéssemos perante um fenómeno sobrenatural. Eu reconheço-lhe inteligência, mas não sobrenaturalidade. Portanto, a Mariana Mortaga podia olhar hoje nas câmaras e dizer assim, eu dei uma grande treta aos portugueses para contar uma história bonita. Mas quando trazemos essas histórias para a praça pública, Mariana, devemos ter cuidado porque elas podem ser escrutinadas. E as vossas mentiras raramente são escrutinadas. A nossa diferença de sobreviver é só esta. Eu quero um país em que as pessoas possam chegar mas ser bem-segadas e com controle. A Mariana Mortaga, vamos avançar por um tema. A Mariana Mortaga, eu quero bandalheira completa. Vamos avançar por um tema. Igualdade de género, que acho que seria importante discutir enquanto tenho aqui os dois. André Ventura, o senhor criticou as verbas que são atribuídas para a igualdade de género. Para a ideologia de género. Eu quero que fique claro. É a favor ou não da igualdade de género? É evidente. E depois explique-me o que é que tem dentro por a ideologia de género que diz que recebe 400 milhões. É evidente. Olha, eu acho que a igualdade de género é a luta justíssima entre homens e mulheres num país que nem sempre lhes tem dado o devido valor. É o combate à violência doméstica sem tréguas, como nós temos feito no Parlamento, aliás, com os votos contra, muitas vezes, o Bloco de Esquerda. Agora, sim. Mas dos valores críticos, alguns são para isso também, como sabe. Exato, só que o Governo optou por misturá-los com a ideologia de género propositadamente. Aliás, no mesmo pacote, para dizer que os 400 milhões era acabar com tudo. Porque eu não aceito que se meta valores para doutrinar as nossas crianças nas escolas, para pôr conteúdos aberrantes de caráter sexual a crianças com 6 anos e com 7. Eu não aceito. Eu não quero usar aqui exemplos menos próprios. Dizer que há mais uma berrante. Olha, eu vou fazer um convite aos telespectadores, vão ao meu Instagram e vejam, ainda ontem, publiquei um conteúdo aberrante numa escola paga com os nossos impostos. Vão ver e vejam se aquilo dignifica alguém, sempre pai ou mãe, se revê naquilo. Segundo, sim, João, eu não vou mentir. A primeira coisa que nós vamos fazer, se tivermos essa oportunidade, é fiscalizar o dinheiro que está aí para associações que não apresentam relatórios. Como por exemplo. Nenhum, olha, porque eu não conheço nenhum. Todas as fundações que estão no Orçamento de Estado, eu estou farto de pedir. Ao Governo, acesso aos relatórios, ainda não tenho. Mas que fundações são essas que recebem dinheiro? Todas elas, desde a Fundação Mário Soares até às fundações, alegadamente, defesa dos direitos LGBT mais que aí. E esses direitos devem ser defendidos ou não? É evidente, mas, João, defender esses direitos não é pegar no dinheiro dos impostos das pessoas, dar para causas que são justas e eles transformarem isso numa promoção da ideologia de género, de coisas aberrantes e de distorção da nossa cultura. É isso que a Mariana Mortágua defende. Tenho que passar a palavra. Só para terminar, eu prefiro pôr este dinheiro ao serviço dos polícias, ao serviço das pensões e ao serviço dos portugueses. Mariana Mortágua, dinheiro utilizado em conteúdos aberrantes na escola? Pergunto-lhe se conhece alguém e o que é que responde a isso. Se quiser eu mostre-lhe aqui. Não, não conheço. Nem conheço e desconfia do Dr. André Ventura, também não conheço. Segue-me no Instagram, por isso. Aliás, eu conheço uma coisa. Eu conheço que o Dr. André Ventura escolheu o seu congresso para apresentar uma proposta. E apresentou, em congresso, uma proposta. E qual foi a proposta que apresentou? Cortar 400 milhões naquilo que chama ideologia de género. Ideologia? Acontece que em Portugal é possível verificar as propostas dos partidos. E o que o Dr. Ventura propôs é cortar 400 milhões do abão de família na proteção a vítimas de violência doméstica. Há mulheres que são vítimas de violência doméstica e o Dr. Ventura quer descontar todo o apoio. Está sempre com truques, mas não consegue apagar o óbvio. É que usou o seu congresso para dizer que ia cortar todo o apoio às vítimas de violência doméstica. Está a ser falso. O Dr. Ventura é uma ameaça. É uma ameaça aos vossos interesses. É uma ameaça a toda a política. É uma ameaça aos interesses instalados dos partidos. É uma ameaça a toda a política que quer proteger as mulheres que são vítimas de violência doméstica. E mais, já que está tão contendo a vontade de me responder e quer falar sobre a educação, gostaria de me explicar porque é que o seu programa e as medidas do seu programa implicam o despedimento de 67 mil professores. 67 mil professores? Sim, sim. Já que está tão preocupado com a educação. Mas eu faço as contas... Isso é falso. São contas falsas, por isso eu não vou responder a disparate. É fácil, não é? Contas falsas. Eu fui o único que neste debate que apresentei contas. Sobre o seu programa, já que nós fizemos. Mas eu vou propostas sobre a discriminação ou não e como é que deve ser feito. E o que é que o Chega está a ameaçar. Se é só a educação, se é a escola, se é as mulheres... Vamos ver. Por um lado, está e anunciou, escolheu o Congresso para o fazer com pompa e circunstância, cortar todos os apoios, todos os apoios... Há ideologia de género. ... às vítimas de violência doméstica. Há ideologia de género. É verificável. Está ao bom de família, está ao apoio às vítimas de violência doméstica. E é por isso que o Chega é uma ameaça para as mulheres. Segunda questão, educação. O Chega defende, e está no seu programa, reduzir currículos. Ora, o seu porta-voz para a educação disse, e eu tenho a ata da Assembleia República... Quando é que ele falou em despedimentos? Reduzir currículos... Não, mas eu quero lhe dizer. Reduzir currículos permite uma poupança de mil milhões de euros por ano. E eu vou lhe dizer, a não ser que reduzir currículos, seja reduzir folhas de papel, reduzir currículos da escola quer dizer reduzir professores. Não, Mariana, é reduzir desperdício. É reduzir custos operacionais. Mariana, mas desculpe. Deixa ver. Mil milhões de euros significa 67 mil professores. É a proposta do Chega para reduzir currículos na escola. Está quantificada. 67 mil professores. Está lançada a questão. André Ventura, estamos a chegar ao fim. Responda a esta questão, que eu ainda vos quero fazer a última pergunta. Primeiro, sobre esta questão de despedimento, é falsa. Aliás, o Chega foi o primeiro partido a comprometer-se com a recuperação do tempo integral de serviço dos professores. Foi o primeiro partido a comprometer-se, ao contrário de outros, com os professores verdadeiramente. Por isso é que hoje muitos votam no Chega e deixaram de votar no Bloco de Esquerda. Segunda questão. Mariana Mortágua. Pode-me acusar de muitas coisas, mas mais uma vez hoje trouxe a sua falsidade aqui ao debate e a sua hipocrisia própria, como a história da avó. Sabe porquê? O Chega propôs mais casas-abrigo, até municipais, para proteger vítimas de violência doméstica. Vou-lhe dizer outra coisa, sabe? Temos que terminar. Não, mas agora a Mariana Mortágua tem que ouvir isto. Foi o Chega que propôs, Mariana Mortágua. Mais truques. Que as mulheres agredidas sexualmente e vítimas de violência doméstica tivessem uma vantagem. É que vissem que quem as agrediu ficaria atrás das grados. Votação do Bloco de Esquerda. Quero votar os apoios. Contra. Vocês estão ao lado dos violadores, estão ao lado dos agressores de mulheres e vêm atacar... André Ventura, Mariana Mortágua. Por uma última questão, antes de chegarmos ao fim do nosso tempo. Queria uma pergunta final para cada um. Está a julgar que me está a intimidar. Mariana Mortágua, vamos concluir este debate e quero perguntar a ambos a mesma pergunta. São um partido que é encarado como antissistema, como de protesto. Eu pergunto qual é que é o próximo passo. Quando eu ouço aqui dizer que poderá fazer parte de um governo, isso quer dizer que o próximo passo do Bloco é estar num governo ao lado do PS e com ministros. É isso que quer? O Bloco de Esquerda quer determinar a governação. As pessoas têm memória do que foram os quatro anos daquilo que se chama a geringonça. Foi uma governação que cumpriu aquilo que prometeu. E queremos determinar a governação porque queremos resolver o problema da habitação, porque queremos resolver o problema da saúde, porque queremos escolas com professores, porque queremos um país melhor e porque queremos um país sem medo. Portugal é um país sem medo. Portugal é um país em que as pessoas se respeitam. Portugal é um país que quer e sabe acolher pessoas. Certamente não é um país em que o doutor André Ventura quer incutir o medo, incutir o glóio. Se isso é uma solução governativa, é fazer parte de uma solução governativa. É isso que eu lhe perguntei. O Bloco passar de protesto para uma solução governativa e estar num governo... O que o Bloco de Esquerda quer é determinar soluções e abaixar os juros do crédito da habitação em vez de dar borlas aos bancos. É abaixar a carga fiscal sobre quem trabalha em vez de dar borlas a financiadores. É isso que o Bloco de Esquerda... E isso diferenciará sempre o Bloco de Esquerda do Chega. Agora, uma coisa grande... E para isso é preciso estar dentro do governo ou não? É só uma pergunta muito simples. O que eu garanto é, o Bloco de Esquerda está mais próximo de terminar essa governação do que o Chega está de fazer um acordo com um partido que lhe vai chamar de constitutas políticas. Está mais próximo... Não, é que temos mesmo que terminar... Sim, mas posso responder. Tem direito de responder, não é? Não, quer saber também. Você vai ficar igual? Oh, Mariana Mortágua, eu acho muita graça a quem foi cúmplice de um governo e sustentou sete orçamentos de Estado ou seis. Acho que lhe fica muito mal se estar a falar disso aqui. Segundo, eu não sei a que é que se refere do antissistema de querer acabar borlas fiscais. O que eu sei é isto. André Ventura, não me está a responder à pergunta. Não, deixa-me só dizer isto. A Mariana Mortágua propôs o adicional do IMI e não paga esse adicional do IMI. É impostos para os outros. Mas eu queria dizer uma coisa. Não, isso teria no outro debate. Não, não, deixa-me só dizer isto que eu quero. Tenho que responder à Mariana Mortágua. É o dinheiro da segurança social. É a Mariana Mortágua que defende neste programa o imposto sobre as heranças. É o dinheiro da segurança social. André Ventura, se você quer mais ao fim, se você quer mais ao fim, terão oportunidade noutros debates para falar sobre isto. Vamos mesmo ter que terminar. É a muleta do PS. Obrigada, André. E terminamos o debate. Mariana Mortágua, André Ventura, Obrigado a dois. Aos dois, chegamos assim ao fim de mais um debate para estas eleições relativas. Amanhã estamos de volta às 18h15, frente a frente, pano e livre. E mais tarde, 22h, aqui na RTP3, debate da noite com a CDU e a Iniciativa Liberal. Tenha uma boa noite. Até amanhã. Aos dois, chegamos lá.